Olá! E aí, turma, tudo bem com vocês? Olha, para a espera que sim, que estejam aí todos bem, né, e preparados para mais uma videoaula. Hoje a gente vai continuar falando aí de um assunto que a gente já vem falando em algumas videoaulas, né, que é a Sila da Tônica, e a gente vai prestar bastante atenção, tá bom? Para que tudo que atropalha aí, ó, tudo que atropalha, que você consiga entender, compreender e dar prosseguimento aí às suas atividades. Vamos lá? Nossa aula agora é de linguagens, e nós vamos estudar sobre acentuação, agora das palavras proparoxítonas. A gente já vem estudando aí sobre acentuação, algumas videoaulas, né, anteriores, e a gente já viu como é que a acentuação acontece em relação às sílabas, né, de cada palavra. E a gente já viu aí também sobre o que é sílaba tônica, né, o que corresponde, qual a definição para a sílaba tônica. E em relação à classificação, quando a gente identifica aí a sílaba tônica de uma palavra. Para começar, para colocar essa imagem, né, onde aparece aí, ó, em destaque, justamente a definição, a classificação de sílaba tônica que a gente vai estudar, né, hoje, que é proparoxítonas. E aí, ó, ao redor da proparoxítonas, da palavra proparoxítonas, várias palavras que estão aí no nosso dia a dia, no nosso contexto, e que são classificadas aí, segundo essa definição. Então, a gente vê aí, ó, cólera, romântico, lâmpada, relâmpago, último, pássaro, típico, simpático, brócolis, pântano, acadêmico, e aí, entre várias outras palavras que aparecem, né, nessa nuvem de palavras que a Pró colocou. E aí, quando a gente pensa em palavra proparoxítona, o que a gente tem que entender? A Pró já deu algumas explicações anteriores também sobre essa classificação, não é? A gente precisa identificar, antes de tudo, qual sílaba é a sílaba tônica. E, a partir daí, determinar em qual classificação essa sílaba tônica se encaixa, porque ela pode ser oxítona, pode ser paroxítona, e pode ser também proparoxítona. Pra começar aí o estudo das palavras, a Pró colocou a própria palavra tônica, né, pra gente analisar aí qual a sílaba tônica da palavra tônica. Essa imagem aí traduz, né, um pouco da definição do que seria a sílaba tônica. E tem uma imagem aí, né, de um menino com algo falante, pra indicar, né, relembrar pra gente que a sílaba tônica de uma palavra é aquela em que, na nossa oralização, na nossa fala, ela é pronunciada com mais força. Quando a gente pensa em tônico, a gente pensa em vitamina, em força, né? Então, isso tá associado à definição de sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sílaba em que a gente oraliza, em que a gente fala aí com a voz mais forte, né? A gente tem aí como sílaba tônica. E na palavra tônica, o que a gente pode observar? Quando a gente separa as sílabas, ó, tônica. Tônica aí é uma palavra que tem três sílabas. Se a gente fosse classificar aí, ó, em relação à quantidade de sílabas, a gente diria aí tônica é uma palavra trisílaba. E quando a gente observa aí qual sílaba é a sílaba tônica, a Pró já colocou em outra cor, não é? É a sílaba tônica. Aí tem um trupezinho que a Pró ensinou, né? Que ajuda a gente a identificar qual é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. É falar a palavra como se estivesse chamando alguém. Então, ó, tônica. Tônica. Dessa forma aqui, ó, a gente vai pronunciar, né? Numa entonação mais forte, justamente a sílaba tônica. Então, a gente, na nossa fala, a gente já consegue identificar. Mas já tá aí bem específica, Pró colocou na cor vermelha, não é? A sílaba, que é a sílaba tônica. Quando a gente observa agora a posição dessa sílaba, é que vai determinar aí a sua classificação. Então, sílaba tônica, todas as palavras têm, não é? Todas as palavras aí que passam de duas sílabas têm uma sílaba tônica. E pode vir acentuada ou não. Depende aí da palavra. E nessa palavra aí, a gente observa que a sílaba tônica, que é a sílaba tô, não é? Contando aí de trás pra frente, a gente conta um, dois, três, três. É a terceira sílaba, contando do final pra o início da palavra. E a gente observando a posição, a gente vê que não é a última, não é a conúltima, é a antifenúltima sílaba. Então, por isso, essa palavra a gente classifica como uma palavra proparoxícola. Então, quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e também proparoxítonas. Então, como a gente já viu, a sílaba tônica é a palavra aí, é a sílaba que é, tem maior intensidade sonora. E a gente vai perceber essa maior intensidade sonora nas palavras formadas por duas ou por mais sílabas. Mas a palavra que tem uma sílaba só, a palavra monossílaba, ela não tem sílaba tônica? Tem. Tem monossílabos tônicos, que são aqueles que recebem o acinto. E tem os monossílabos átonos, que são aí palavras de uma sílaba só que tem uma pronúncia fraca, né? Tem um som mais fraco. Mas a gente só vai conseguir classificar em oxítona, em paroxítona, em proparoxítona, as palavras que tem duas sílabas ou mais. Não tem como a gente identificar qual é a última, qual é a penúltima, qual é a antepenúltima de uma palavra que tem uma sílaba só. Então, as palavras monossílabas, a gente diz que é ou ela é tônica, quando aparece o acento, ou ela é átona, quando a pronúncia é fraca, né? Quando o som é fraco. A classificação aí em relação às sílabas tônicas, ela acontece para as palavras com duas sílabas ou mais. E aí, de acordo com essa posição da sílaba com a inclinação mais forte, a gente pode classificar em oxítona, que são quando as palavras têm aí a sílaba tônica na posição de última sílaba. Exemplo aí, café, si, pó, bebê. Também as paroxítonas, que é quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Exemplo aí, útil, tórax e táxi. E também as pró-paroxítonas, que é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo aí, a árvore, lâmpada, número. E aí a palavra, ó, oxítona, paroxítona e pró-paroxítona. O que que a pró aí propõe, né? Que a gente observe que as próprias classificações das sílabas tônicas, elas também têm a sua sílaba tônica. E a gente vai observar aí, ó, a sílaba tônica de cada uma. Na palavra oxítona, a prova é tirar aqui para ficar mais fácil. Vamos só observar a palavra oxítona. Na palavra oxítona, qual é a sílaba tônica? Ó, a sílaba formada aí pela letra X e pela letra I, onde os X aí tem um som de X, né? A gente fala X como se fosse um C e um S, ó. Ox, não é? Oxítona. Se a gente fosse chamar essa palavra, ó, oxítona, a gente já identifica aí qual é a sílaba tônica. Na palavra paroxítona, quando a gente separa aí, ó, identificamos uma, duas, três, quatro, cinco sílabas. E se a gente for falar também, ó, paroxítona. A gente percebe aí que novamente o X e o I, não é? Está aí colocada como a sílaba tônica da palavra. E quando a gente observa a palavra proparoxítona, a gente separando, ó, nós também identificamos aí a sílaba formada pelo X e pelo I como a sílaba tônica. Proparoxítona. Vendo que a gente fala com mais força, né? Então, tem a entonação da voz com mais força, fala mais alto, mais forte. O que que a gente pode observar analisando aí essas três palavras, né? São referentes às classificações da sílaba tônica. A mesma sílaba, né? O início da palavra vai sendo mudado, né? O radical da palavra vai sendo aí alterado, né? Acrescentando prefixos, né? São pedacinhos de palavras antes aí do radical. Mas a gente observa aí que é sempre o X com o I. Ah, Pro, mas aí é fácil identificar porque já está vindo com acento, realmente, não é? Quando a gente observa uma palavra acentuada, a gente já identifica que a sílaba que recebeu acento agudo ou acento circunplexo é a sílaba tônica. Mas aí está escrito, né? Mas se a gente só escutar a palavra, né? Se a gente só tiver a palavra de forma oral e a gente tiver que identificar, ou então mesmo na hora de escrever e pensar na palavra, onde eu coloco o acento, é importante a gente identificar qual é a sílaba que eu pronuncio com mais força, para eu poder identificar aí onde vai receber o acento ou não, né? Porque nem todas as sílabas, nem todas as palavras que tem aí oxítonas ou paroxítonas, elas recebem aí os acentos. Mas aí a gente pode observar em relação à colocação, à localização dessa sílaba, em tanto oxítona quanto paroxítona, quanto paroxítona, elas são classificadas como palavras paroxítonas. Porque a gente observa o quê? Contando aqui de trás para frente. Um, dois, três. Última, penúltima, antepenúltima. É o que acontece também com a palavra paroxítona. Um, dois, três. Última, penúltima e antepenúltima. E quando a gente passa para a própria palavra paroxítona, a gente também conta de trás para frente. Um, dois, três. Penúltima, penúltima e antepenúltima. Então, todas as palavras aqui, elas são classificadas como proparoxítonas, porque tem, né? Na sua localização de sílaba atômica, na sua posição de sílaba atômica, aí a sílaba antepenúltima como sílaba atômica. E o que a gente já estudou, né? Porque a gente já observou que as palavras opcítonas, elas podem ou não ser acentuadas. Então, as palavras com terminação, a letra R, L, Z, X, I, U, I, 1 e 1, são naturalmente palavras opcítonas e não sendo necessário aí o acento agudo. Então, elas são opcítonas, mas o acento não vai aparecer. Recebem um acento gráfico, as palavras opcítonas, né? As palavras que possuem a última sílaba e como sílaba atômica, terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS e também EM ou ES. As palavras paroxítonas também, elas podem ou não, né? Ser acentuadas. São acentuadas, recebem aí os acentos, né? As palavras paroxítonas com terminação em R, em L, em N, em X, em U e também em PS. Então, a palavra que quando eu falo, eu identifico que a sílaba atômica é a penúltima sílaba e ela terminar em R, em L, em N, em X, em U e em PS, elas vão receber aí um acento. Recebem um acento gráfico também, as palavras paroxítonas que terminam em AN ou ANS, AN ou ANS, UM ou UNS, ON ou ONS, I ou IS, E ou ES. Mas aí a gente vai falar agora das proparoxítonas. E aí as regras de acentuação das proparoxítonas, né? Palavras onde a antepenúltima sílaba é tônica, institui que elas sejam sempre acentuadas. Toda vez que eu falar ou que eu for escrever uma palavra em que a sílaba tônica é localizada como a antepenúltima sílaba, ela vai receber o acento. Então, toda palavra proparoxítona é acentuada. E a Pro volta agora, né? Pra palavra tônica, que foi a palavra que a Pro analisou lá no início da aula. A gente falando em sílaba tônica, a Pro trouxe a própria palavra tônica pra gente observar porque essa palavra é uma palavra proparoxítona. E é interessante a gente observar também que o acento, né? Quando se fala em sílaba tônica, a gente normalmente já associa ao acento agudo, mas o acento circunflexo, que é esse chapéuzinho aí, né? Que muitos chamam aí, ah, o chapéuzinho, né? Mas o nome é circunflexo. Ele também é utilizado aí na acentuação das sílabas tônicas. E aí a gente observa que traz um som diferente do acento agudo, mas eles também representam aí sílaba tônica nas palavras. E a palavra tônica, que é trisílaba, que tem aí três sílabas, a gente consegue identificar, não é? Que a sílaba tônica é a sílaba tô. E aí, lembrando aí de como a Pró, né? Ensinou a gente a observar a localização, a posição das sílabas, a Pró colocou os números, ó, pra gente contar. Então, um, dois, três. Contando aí de trás da frente. É muito importante lembrar disso. Eu vou contar aí um, dois, três, mas é da última sílaba, né? Pra o início da palavra. Então, eu conto de trás pra frente em relação à posição das sílabas na palavra. Então, quando eu conto um, é uma palavra oxítona. Quando eu conto um, dois, é uma palavra paropsítona. Mas quando eu conto um, dois, três, que é como está aí, ó. Tá vendo no exemplo que a Pró está dando? A gente tem aí uma palavra proparopsítona. Porque em relação à posição, a gente vê aí que não é a última, não é a penúltima. A sílaba tônica aí é a antepenúltima. Então, contando novamente de trás pra frente, né? Em relação à posição, quando a gente identifica como sílaba tônica a antepenúltima sílaba, a gente diz que essa palavra é uma palavra proparopsítona. Lembrando aí da regra muito importante, que todas as palavras que tem como posição aí, né? Que são proparopsítonas, que tem como posição de sílaba tônica a antepenúltima, elas recebem um acento. Ou acento agudo, ou acento circunplexo. Concluindo, como é que a gente pode chamar a sílaba que é mais forte, que tem aí mais intensidade na pronúncia? Então, lembrados, a gente chama essa sílaba aí de sílaba tônica. Como é chamada a palavra quando a sílaba tônica é a última sílaba? Olha só, contando aí a sílaba 1, né? De trás pra frente, mas é a última sílaba. Na posição última, a gente chama de oxítona. E como é chamada a palavra quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba? A gente chama de paroxítona. E como é chamada a palavra quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba? Contando aí de trás pra frente, 1, 2, 3. A gente chama de proparopsítona. Então, a gente vê aí, em relação à sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítona, paroxítona e também proparopsítona. Agora que você, diante de todas as explicações que a PRO deu em relação à sílaba tônica, nas explicações você já aprendeu aí como identificar a sílaba em que a entonação, a impostação da voz sai com mais força, sai aí de forma mais visível, mais audível. Então, a gente vai conseguir aí identificar, identificar essa sílaba tônica e também classificada dependendo da posição em que essa sílaba esteja ocupando na palavra. Porque ela pode ser a última, ela pode ser a penúltima e também pode ser a antepenúltima. Ou contando aí de trás pra frente, né? A 1, 2 ou 3. E a gente pode classificar dependendo aí dessa posição. Olha só, a PRO se despede aqui. Até uma próxima videoaula, tá certo? A gente se encontra aí num outro momento pra darmos aí continuidade a esses assuntos, a outros assuntos, né? Sobre linguagens. E que a gente esteja aí cada vez mais preparado pra falar e pra escrever a nossa língua portuguesa, ó. Tchau, tchau. Tchau.